Música Respeita é meu círculo, um solto a manuco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desafios que eu vou cometer, e venha ver os amigos que eu vou perder Não vou cobrar de nada, nem quem custou na baixa, hoje tem um tema pra ver minha distância Restra, restra, não fique de fora, restra, darão pra seu ingresso pra se ter fazendo merda Restra, restra, logo o show começa, melhor do que a subida, só mesmo a se espira a queda Música 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 Questa, restra, 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 restra. Música Questa, restra, não fique de fora, restra, garanta seu ingresso pra se ter fazendo merda Esta, esta, logo o show começa, melhor do que a subida, só mesmo a se espira a queda Poxa, joga, tachá, podem tentar, mas não vão me pegar De erro nenhum, tudo, 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 com meu poder derrubei um pulo Vivem fazendo de tudo pra te agir, eles agem como animais Curiosidade, matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do lado, não tô escutando, cê vai falando, eu vou paturando Sei que cê gosta de ouvir os abraços, mas gosta muito, mas de medo é sacana A cara toda serviu, cadê você, Nini, viu? Tô dominando o Brasil, a boca de tudo de mim Vem ver os desígnios que eu vou cometer E vem haver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando nada, vem ver o show na faixa Hoje tem o tema pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora, testa Garanta seu interço pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo se eu começo Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Extra, extra, não fique de fora, testa Garanta seu interço pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo se eu começo Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Extra, extra, logo se eu começo Extra, extra, logo se eu começo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau